Bom, agora em maio, a Neoquímica Arena completa 10 anos e o Esporte Espetacular tem contado aqui a história de momentos inesquecíveis do estádio do Corinthians. Se você quiser rever algum episódio, é só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela. Hoje a gente vai falar exatamente do primeiro jogo da Neoquímica. Tive a oportunidade de viver aquilo, de ter aquilo ali 24 horas por dia. E eu brinco hoje nos clubes que eu passo, os jogadores vêm conversar comigo para saber como é realmente o Corinthians. E eu brinco com eles que eu falo que, cara, todo jogador de futebol deveria jogar pelo menos três meses a um ano no Corinthians para ter noção do que é aquele clube. Essa bola vem ali para o meio da grande área, eu vejo a casquinha, tirou o zagueiro de futebol, e o golaço! Gol! Gol do Corinthians! Está aí a pintura de Jamarausto! Para mim, um dos maiores clubes do mundo, com toda certeza. Sou um dos homens mais felizes por ter conseguido realizar esse sonho e ter conseguido ver bons momentos ali. Bateu no Gustavo Henrique, voltou para o Guilherme, levantou, tem desvio. Vai bater, bateu! Gol! Giovanni Augusto para o Corinthians! No modo geral, acredito que foi uma passagem boa. Poderia ter sido muito melhor, sim, poderia, mas acredito que foi muito rápido, assim, que as coisas aconteceram na minha vida. O Giovanni Augusto vai para a cobrança. Pé direito na bola! Gol! Acabei me deixando levar por algumas oportunidades que você tem ali, tratando de Corinthians, né? Mas eu fico feliz de ter conseguido, de alguma forma, ajudar a equipe do Corinthians. Giovanni Augusto! Gol do Corinthians! Foi muita luta, foi muita batalha e hoje o Corinthians manda um jogo oficial no seu estádio. Parabéns ao Corinthians pela inauguração do seu estádio. Hoje é jogo oficial e a gente vai conhecer entre Corinthians e Figueirense o autor do primeiro gol, o dono da primeira vitória. Se tratar de ser corinitiano também, né? Era um sonho. Eu lembro que quando a gente entrou em campo, cara, a festa que o torcedor fez foi algo, assim, surreal. A gente só tentava permanecer concentrado o máximo possível para não se distrair, né? Gol! 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 Na verdade, a gente só não queria tomar gol no início, né? Esse era o nosso principal pensamento, não tomar gol no início do jogo, porque a gente sabia que, em qualquer momento, se a gente encaixasse um contra-ataque, a gente poderia fazer o gol. E eu lembro que o Thiago Volpi, até então, era o nosso roleiro. Para mim, foi um dos melhores jogadores naquele dia, o Thiago Volpi. Sobrou para o Jato, cabe o tiro, a batida! Espaula o Matiago! Eu lembro que caiu um temporal, realmente. Até ali para o próprio torcedor, né? Já começou uma desconfiança. E com a chuva, com certeza, o jogo dá uma esfriada, né? A gente consegue ter um pouquinho mais de tranquilidade. Com certeza, então, aquele momento ali de chuva acabou ajudando um pouco a nossa equipe. Chega a companhia do Figueirense. A bola pode ser colada para o gol. Domino o Matheus Giovanni! O que eu lembro do lance, né? O companheiro de clube, Lazzarone, que era o nosso lateral, pegou a bola de fundo. Eu vim chegando por trás, ele tocou a bola para mim. E aí eu tomei a decisão de fingir que ia chutar de primeiro e dar mais um toque. E quando o cara se assustou, ela já tinha passado. E na hora que eu vi que foi gol, cara, eu só saí correndo ali igual maluco. Você tem mil pensamentos ali naquele momento. Eu só consegui sair correndo e logo em seguida acabei me jogando no chão e indo em direção ao nosso banco. O primeiro gol foi do visitante. Com tanta certeza foi o gol mais importante da minha carreira. Porque realmente foi a virada de chave ali, né? Eu comecei a ficar conhecido nacionalmente e até mundialmente, se tratando de Corinthians, né? A proporção é gigantesca. Só agradecer a Deus por ter me escolhido por esse momento, que com certeza é um momento que vai ficar guardado para sempre na minha memória e no meu coração. Rolou para trás do Giovanni Augusto, bateu! A primeira vez a gente não esquece! O primeiro gol da Arena Corinthians é de Giovanni Augusto!